Oi gente, mais um vídeo de Cuphead No vídeo anterior No vídeo anterior A gente tinha passado A gente tinha passado Tião Gavião E onde a gente vai tentar passar a abelha? Normal E antes a gente também tinha lido Aquele negócio lá Eu, né? Tinha lido pra vocês Ixi, mano Toma Tem que sair de perto Sai de perto, mano Vou ter que reiniciar A minha técnica é ficar aqui, ó Lá em cima Daí quando vier O lado que vier Eu saio Aqui Vamos botar aqui, ó Vamos desequipar Equipar aqui Esse aqui E esse aqui Vamos de novo, gente? Eu vou com vocês Agora Porque A gente foi muito pouco Não, vamos Vamos repetir O que é isso? A mesma tática Tira o certo O que é isso? Isso Vamos repetir Vamos repetir Vamos repetir Vamos, gente Vamos, gente Gente Você viu? Foi muito fácil Vamos de novo Vamos mais um Bora Tamo lá no Esse bicho Pirata Pirata é muito chato Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente O que é isso? Três ataques ao mesmo tempo Também Meu Deus O que é isso? Bora, gente Bora, gente Ai, vai ser difícil Oi Oi Beleza Então 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 Foi esse o vídeo, né, gente? E Tchau Falou Fui 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 Fui